Bota uma das velhas aí, Renato Depois eu vou cantar o Renato então Errou ali, errou ali, calma aí que a banda começou errada A banda não treinou A banda começou errada A banda é foda de velho Agora vai Vamos ver se ela não vai errar de novo Agora sim A merda não é A merda não é, agora não é live Pois desce Vem pra Nina Ô Nina, vem Nunca vi fazer tanta existência Vem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê o que os pobres rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquilo sim que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado Amélia E achava bonito não ter o que comer E quando me via contradiado Dizia meu filho que há de fazer Amélia não tinha a menor vanidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha a menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia que era mulher de verdade Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da média Aquilo sim que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contra a minha dor Dizia meu filho o que há de fazer A média não tinha menor vaidade A média que era mulher de verdade A média não tinha menor vaidade A média que era mulher de verdade A média que era uma maçourada A média que era uma maçourada O meu grande amor foi embora Chorei, eu chorei de dor porque Irassema, o meu grande amor foi você Irassema, eu sempre te dizia Cuidado ao atravessar essa rua Eu falava, mas você não escutava não Irassema, você atravessou com a minha mão E hoje ela vive lá no céu Ela vive bem juntinho de nosso senhor E de lembrança guarde somente sua Feio seu sapato Irassema, eu perdi o seu retrato Irassema, eu perdi o seu Irassema, meu grande amor foi embora Chorei, eu chorei de dor porque Irassema, meu grande amor foi você Irassema, meu grande amor foi você Irassema, eu sempre te dizia Cuidado ao atravessar essa rua Eu falava, mas você não escutava não Irassema, você atravessou com a minha mão E hoje ela vive lá no céu Bem juntinho, bem pertinho hoje nosso senhor E de lembrança guarde somente suas vidas e seus amparos E assim ela, eu ganhei o seu retrato Iracema, eu perdi o seu retrato Iracema, não presta atenção pra atravessar a rua e aí a culpa dos outros E a Amélia? A Amélia passa fome? A Amélia passa fome? Atura o cara fedorento? Aí a Iracema não olha pra rua A Amélia só fome Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Em casa, Chico Rei Paraná Não, eu não quero esse retrato Então quem vai vir a lançar Eu quero o dinheiro